E neste carnaval, os aeroportos brasileiros receberam mais passageiros do que na Copa do Mundo. Ao vivo, a repórter Luana Karen tem mais informações. Boa noite, Luana. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Entre a última sexta-feira e hoje, a estimativa da Secretaria de Aviação Civil é que 627 mil pessoas tenham passado por dia nos 15 principais aeroportos brasileiros. Durante a Copa do Mundo, ano passado, a média foi de 508 mil pessoas por dia. A sexta-feira, quando os folhões começaram a sair para o carnaval, foi o dia de mais movimento. 711 mil pessoas passaram pelos terminais. Mesmo com essa grande movimentação, as operações estão dentro da normalidade. Ontem, quando as pessoas começaram a voltar para a casa do carnaval, o índice de voos com mais de 30 minutos de atraso foi de 2,14% nos aeroportos mais movimentados. Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Congonhas e Guarulhos, em São Paulo e nos aeroportos de Brasília, Salvador e Recife. Esses terminais fazem parte da Operação Folia Feliz, coordenada pela Secretaria de Aviação Civil para garantir a tranquilidade dos viajantes durante o carnaval. Essa operação segue até a próxima segunda-feira. Aline.